Fala galinha, tudo bem com vocês? Já sabe, se está chegando aqui agora se inscreva no canal, ative as notificações curta, comentem, compartilhe lembrando que esse mês de dezembro nós teremos vídeos aqui no canal todos os dias então fiquem ligados porque tem muito conteúdo bacana chegando aqui pra vocês beleza? Dito isso bora pra mais um vídeo da nossa série o que dá pra comprar na loja de doces tá? E dessa vez nosso pacote ele é bem cheio porque trouxemos aqui 20 reais em produtos tá? Da loja de doces lembrando a dica é que vocês comprem esses produtos em lojas especializadas em doces porque em mercado ou em bares custa um pouquinho mais caro, tá? Então às vezes possa ser que vocês não consigam comprar tantas coisas se vocês forem em um desses dois lugares outro detalhe é que dependendo da sua cidade e de onde você compra, os valores eles podem ser alterados, beleza? Dito isso bora pro vídeo de hoje vamos ver o que dá pra gente comprar com 20 reais lembrando que 20 reais já é uma quantia aí considerada deixa eu pegar o primeiro produto aqui eu vou pegar o que vem pela frente tá? o primeiro produto é um bombom batom da garoto chocolate ao leite tá? Então um batom vamos pegar mais um aqui uma bala de iogurte eu sou extremamente apaixonado nessas balas aqui vou pegar mais um aqui um bombom sonho de valsa lembrando que no outro vídeo eu falei pra vocês que é aproximadamente um real cada bombom desse mais um bombom só que dessa vez ouro branco tá? Então nós temos chocolate branco chocolate ao leite um tubinho lembrando, olha custou 2 reais são aqueles tubos de chocolate são da Monte Virgin deixa eu abrir aqui pra ver se se eu consigo mostrar pra vocês melhor mas ele vem nessa embalagem então tá aqui um tubinho de chocolate um rolhão a gente já comprou outro rolhão em um outro vídeo que nós fizemos aqui no canal se eu não me engano o de 1 real então nós temos aqui um rolhão esse aqui é paçoca muito gostosa tem só o cheiro disso aqui vocês não tem noção deixa eu ver um pouquinho aqui um Kit Kat da Nestlé e a galera é apaixonada nesse chocolate então tá aqui um Kit Kat da Nestlé eu particularmente eu gosto bastante também sou muito fã um dip loco é claro que não podia faltar o famoso dip loco de mola é aquele que a gente consegue enrolar no dedo nós temos aqui sabor morango aqui um dip loco um house esse nosso é de menta que é aquele house azulzinho então vocês conseguem ver que já dá pra gente comprar bastante coisa tá com apenas 20 reais ali no fundo nós temos olha que coisa mais bonita gente um house um choquito nossa esse aqui quando eu era criança gente eu comia demais sem brincadeira nenhuma eu era muito fã de choquito vamos ver o que a gente consegue deixar mais aqui um disquete mini que é aquele menorzinho nós mostramos no outro vídeo o disquete normal esse aqui ele já é aquele mini né o pequenininho dois pirulitos sete belo vou mostrar aqui pra vocês dois pirulitos da sete belo sabores framboesa um batom de chocolate esse aqui é ao leite então nós temos aqui um batom de chocolate e pra finalizar esse nosso pacotinho três balas de iogurte lembrando que nós já tínhamos uma né então quatro balas de iogurte pessoal a gente conseguiu comprar tudo isso com apenas vinte reais tá então fiquem ligados porque no próximo vídeo nós vamos trazer um super pacote com cinquenta reais o que dá pra comprar com cinquenta reais na casa de doces então fiquem ligados pra não perder ative as notificações se inscreva no canal curta comentem e compartilhe beleza não esqueça de seguir a gente também lá no instagram que é o arrobaqgdobeoficial se tiverem algumas dúvidas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo tá e fiquem ligados porque nós teremos vídeos aqui todos os dias direto desse parque magnífico onde nós estamos passando o nosso final de ano beleza deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui pra vocês só pra vocês verem como isso aqui é belo certinho pessoal um forte abraço espero vocês aqui no próximo vídeo é contem aqui embaixo pra nós onde vocês estão tirando as férias se já estão de férias né ou se já estão se preparando pra poder voltar às aulas um forte abraço e valeu um forte abraço e valeu